Que cara é essa, Helena? O que foi? Eu tô com sangramento. Como assim? Olha aqui. Ai, meu Deus. Liga pro Ricardo. Vamos pro hospital agora. Você põe qualquer coisa por cima da roupa mesmo, só pra tampar a mancha, tá bom? Alice, pega meu quarto. No meu quarto já tem roupa minha. Prega qualquer coisa, por favor. Tá bom. Ó, já tô ligando pro Ricardo. Baixa aqui. Isso. Baixa. Assim. Eu não quero perder meu bebê. E quem disse que você vai perder? Calma. Essas coisas acontecem às vezes. Eu sei, mas logo agora, Alice. Logo agora que eu tô começando a sair da crise, tava tudo dando certo, as coisas estão começando a sossegar. Não fala nada negativo. Só coisa boa. Vai haver uma coisinha de nada que logo, logo passa. Vem, vamos. Tô com medo de me mexer. Tem que andar devagar. Você não acha melhor a gente ligar pro Marcos? Não. Ai, meu Deus. Não, não. Não, não. Não vamos ligar pro Marcos, não. Porque de repente não é nada. Não é? De repente é só um sangramento sem maiores consequências, porque é normal no início de gravidez. Você pega normal, a Sandrinha, minha irmã, ela teve. Ela teve e dizem que sangrou muito. E o José não nasceu, perfeito. Saúde tá forte, tá lindo. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos pensar no positivo sempre. Pega devagar, por favor. Tá bom. Vem comigo. Tô com muito medo. Não. Vem, Helena. Vem. Calma. Ah, meu Deus. Vamos lá. Já tô ligando pro... Pro Ricardo. Pega a bolsa. Eu troquei a medicação. Sei. Sei. Mas Alice, Alice. Alice, mas o sangramento tá intenso? Tudo bem. Fiquem calmas. Traz ela pra cá agora mesmo. Eu vou estar esperando por vocês. Tá bom. Beijo. Era Alice. Meu Deus do céu, é a Helena, né? É. Ela tá com sangramento. Puxa vida, essa não. De quantas semanas ela tá? Entre 10 e 11 semanas. Mas fiquem calmas. Vocês se lembram que a Sandra veio pro hospital também com sangramento. O caso dela não foi nada. Vou esperar por elas. Meu Deus do céu, mas essa agora... Calma que pode não ser nada. Essa maré baixa que ela tá, não sei não. Vou deixar essa receita lá no posto. Eu encontro você aí na frente, tá? Tô com muita cólica. A cólica aumentou. Tá muito forte. Ricardo. Não deixa eu perder meu bebê, não. Helena, calminha agora, tá? Respira. Você teve algum trauma, alguma queda, alguma coisa assim? Não. Não tive nada. Eu só acordei com um incômodo, uma dorzinha de cabeça. Eu passei o dia todo assim, eu jurava que não era nada. E agora, há pouco tempo, eu tava em casa com a Alice conversando. Foi quando eu senti que eu tava sangrando. Nós vamos fazer outra só. Pode deixar. Prepara pra mim. Pois não. Ai, meu Deus. Eu não quero pensar no pior. Não, então não pensa. Fecha os olhos, Helena. Fecha os olhos e respira. A gente já vai saber o que que tá acontecendo. A gente já vai saber o que que tá acontecendo. Não, Ricardo, você não pode dizer que eu perdi o meu bebê. Helena, eu sinto muito. A ausência de batimentos cardíacos. Não há mais nada que a gente possa fazer. Você teve um aborto espontâneo. Isso é mais comum do que nós imaginamos, Helena. Você não tem que se culpar. Em 80% dos casos, acontece por má formação fetal. Quando a gravidez não se desenvolve normalmente. Calma, minha amiga. Calma. Não dá pra entender. Tá vendo tudo tão bem. Vou mandar o material pra exame. E aí assim nós vamos entender melhor quais foram os motivos desse aborto.